Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Mais um vídeo Bom galera, estamos aqui com um Skalboard Essa vez, né? Um Skalboard aqui no seu vídeo Jabuts E vamos lá Bom galera, o que eu tenho pra dizer pra vocês É uma notícia meio triste galera Que no meu computador que eu gravava e tal Enviava um vídeo Até é por isso que não teve mais vídeos no canal Que a gente Tá querendo ter sido Perido Aconteceu uma coisa ruim com ele Lipe-foo, aconteceu alguma coisa assim Não foi, foi isso galera, isso foi isso Lipe-foo, viagem Ah não, cara por trás Eu odeio isso Mas eu vou voltar Eu vou voltar e vou lhe pegar Vai morrer Tem muitos vídeos ultimamente E esse daqui já foi, não tem mais como alanhar Eles geram minha água Esse é o pior jeito de morrer É o mais escuto porque Eu vou morrer, ninguém vai ganhar aqui Aqui, lá Ninguém ganhou aqui Beleza Vamos lá Já vai começar o opermo de um louco Minha gente Uma espada chique Marco chique Machado chique Faz assim Pega tudo Veste Quero mais madeirinhas Opa Ah meu Deus Que retardado Minha gente Que retardado Meu Deus Isso aqui Isso aqui Isso aqui Quer me matar aqui Foi? Se a hermorrer vai ser agora Se a hermorrer Vamos ver se a hermorrer Vai ser você Pelo menos um valendo Ah não Começou me irritando Ah não Não irritou ele Não irritou ele Não irritou ele Não irritou ele Olha os caudios Youtubes Minha gente Tem de tudo Tem Luiz Tem Tem Jabuti Tem os Dux Tem de tudo Minha gente Tem de tudo Aqui é Faboza É tudo Nossa O cara voou ali Vamos pegar Essa aqui Bora Jogar a sanduí Vem ver A desmoção What the fuck Aliás Isso aqui é Trump Morreu Vamos vivo Galera Nossa Mano Um timinho Meu velho Um time Um time Minha gente Que eu vou fazer Minha gente Dois no atacada Dois no atacada Dois no atacada Dois no atacada Vai Vai Um foi Você foi Você foi Boa Nossa Caralho Olha como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai A comida me irrita Ah não 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 Droga Mas é isso Mas é isso galera Se você gostou Dá um like Mano Não morre Caralho Morre Morre What the fuck Os caras não morrem Vei What the fuck Que eu vou fazer Dois no atacada Dois no atacada E o que eu vou fazer Dois no atacado o fog fog o fog o fog o fog ae o fog Vamos lá, vamos começar aqui a partir de um lugar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.